É o GM, é o Lipe, emplacando mais um E uns anos atrás, eu discuti com os meus pais Tava tudo desandando, fui demitido do Trump E não tava ajudando em casar Mas não analisei aqueles que iam meu pé E deixei minha coroa na preocupação rodinha Eu entra pra vida errada, não quis saber disso tudo Meu pai me xingou de tudo, quase me pegou no burro Ô menino vagabundo, ô menino vagabundo Falei que a vida cantou, ele não acreditou Assim que a vida me mostrou que ele tinha medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou, Deus abençoou O barraquim de madeira, os buracos da telha Ele já dando porra bem Ô vitória chegou, Deus abençoou Hoje eu entendo, eu preciso passar velhão Pra dar valor Ô vitória chegou, Deus abençoou O barraquim de madeira, o barraquim de madeira, os buracos da telha Ele já dando porra bem Ô vitória chegou, Deus abençoou Hoje eu entendo, eu preciso passar velhão Pra dar valor Pra dar valor Pra dar valor Mas não analisei Mas não analisei, que eles queriam meu bem E deixei minha coroa na preocupação Hoje eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu entendo Não quis saber de estudo Meu pai me xingou de tudo, quase me pegou no mu Ô menino vagabundo, ô menino vagabundo Falei que a vida cantou, ele não acreditou Até que a vida me mostrou que ele tinha medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou, Deus abençoou O barraquim de madeira, os buracos da telha Ele já dando porra bem Ô vitória chegou, Deus abençoou Hoje eu entendo, eu preciso passar velhão Pra dar valor Ô vitória chegou, Deus abençoou O barraquim de madeira, os buracos da telha Ele já dando porra bem Ô vitória chegou, Deus abençoou Hoje eu entendo, eu preciso passar velhão Pra dar valor 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 A CIDADE NO BRASIL